Então vamos lá pessoal, resolvendo a questão 11 da FUVESTE 2021. Ela fala o seguinte, se f de R em R e g de R em R são funções dadas por f de x igual a c mais x quadrado, onde c pertence aos reais e g de x é igual a x, seus gráficos se interceptam quando e somente quando, e aí nas alternativas que ele está pedindo para a gente analisar, o c. Então vamos lá, a função f que ele deu para a gente é essa aqui, f de x igual a c mais x quadrado. E a função g de x é igual a x, perfeito. Pergunto para vocês, como que a gente descobre aonde está a intersecção entre duas funções, quando elas são iguais? Então aqui, eu vou igualar f de x a g de x. Então vai ficar assim, c mais x ao quadrado igual a x. Vamos isolar todo mundo, vamos jogar todo mundo para o lado esquerdo e aí vamos organizar. Aqui vai ficar x ao quadrado menos x mais c igual a zero. Tranquilo? Vamos pegar essa equação e vamos jogar ela aqui para cima. E aí pergunto para vocês, quando que uma equação do segundo grau tem solução? Ela tem solução quando o meu delta for maior que zero, que aí vai ter duas raízes reais distintas, e quando o meu delta for igual a zero, que aí vai ter duas raízes reais iguais. Então aqui, para que isso tenha solução, o meu delta tem que ser maior ou igual a zero. E aí lembrando, quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então vamos substituir. Aqui vai ficar menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é o próprio c. E isso tem que ser maior ou igual a zero. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Aqui menos 4 vezes 1 vezes c vai dar menos 4c, maior ou igual a zero. Joga 1 para o lado direito. Então vai ficar menos 4c, maior ou igual a menos 1. Lembrando que isso é uma inequação e o cara que está acompanhando a minha incógnita c é negativa, a gente precisa inverter o sinal da desigualdade. Então aqui vai ficar c menor ou igual a 1 sobre 4. Tudo bem? Isso daqui também, gente, é equivalente a colocar isso daqui, né? 4c menor ou igual a 1, multiplicando ambos os lados por menos 1. Então a gente inverte o sinal da desigualdade. Então para que tenha solução, para que os gráficos se interceptem aí, o resultado tem que ser que o c é menor ou igual a 1 sobre 4, o que dá como resposta a alternativa A. Tudo bem, gente? Beleza? Deixa aí nos comentários se você achou essa questão fácil, difícil e não esquece de soltar o like aí, beleza? Valeu, gente. Beijo!